Hoje iniciando uma videoaula, um tutorial a respeito do Scratch. Scratch é um software desenvolvido pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology, mais precisamente o grupo Lifelong Kindergarten dentro do Media Lab. Então, o Media Lab é um laboratório dentro do MIT, o Lifelong Kindergarten é um laboratório dentro do Media Lab. O Scratch é um programa gratuito, criado justamente para permitir que crianças, jovens e adolescentes aprendam a codificar, a programar por blocos. E é muito fácil de nós começarmos a trabalhar. Primeiro, entra no site scratch.meet.edu, ele vai abrir essa tela e aí é só você clicar aqui em criar. Perceba que alguns textos já estão em português, eles têm essa característica de traduzir o Scratch para a língua local. Tem várias línguas, tem chinês, tem alemão, tem várias línguas. Vamos criar então um projeto. Aqui nós temos então o projeto do Scratch. O Scratch, ele tem basicamente três telas que são funcionais. Aqui é um tutorialzinho. Então, nós temos a tela do gatinho, que é onde nós vamos verificar, vamos assistir ao que está acontecendo. Essa aqui é a nossa saída de imagem. Nós temos aqui o conjunto de sprites ou atores que vão aparecer, são os personagens. E aqui nós temos os comandos. Então, você tem roteiros, fantasias e sons. E dentro de cada um desses tem vários comandos internos. E aqui é a nossa área de programação. É aqui que nós vamos arrastar os códigos. Então, vamos começar movendo esse gato da esquerda para a direita. Primeiro, vamos arrastar o bloco Mova 10 Passos. E eu vou clicar dentro dele. Observe que o gatinho está se movimentando. Mas, professor, ali está escrito 10 passos. Ele, do jeito que está andando, não está nem dando um passo. Por que isso? Na verdade, esses 10 passos são 10 pixels de tela. Ele está andando na tela, 10 unidades de espaço. Se eu quiser que ele ande mais, eu aumento esse número. Clico aqui dentro. E ao invés de 10, eu vou botar 30 passos. Agora vamos clicar no botão. Olha como ele anda mais. Vou botar ao invés de 30, vamos botar 50 passos. Entenderam? Ele se movimentou da esquerda para a direita. Mas, professor, isso não é um passo. Isso ele está deslizando na tela. A perna dele não se movimenta. Como é que é uma passada dele? Calma. A parte da movimentação é uma outra etapa da perna. Agora eu quero que esse gato, além dele andar para a direita, um bloco de 50 passos, eu quero que ele repita esse processo várias vezes. Tudo na linguagem de programação, na informática, exige que em algum momento o código se repita várias vezes. Então, esse processo de looping, ele pode ser uma condição, ele pode ser uma situação momentânea do código. Mas, ao invés de eu ficar colocando, mova 10 passos, mova 10 passos, mova 10 passos, eu posso pedir para que ele repita esse processo de 10 passos várias vezes. Na informática, nós podemos fazer o processo de repetição um bilhão de vezes, se você quiser. Mas, nesse processo de repetição de looping, nós podemos fazer através do controle. Então, vamos clicar em controle e vamos utilizar o bloco sempre. E esse bloco sempre vai fazer com que esse processo de 10 passos se repita para sempre. Vamos testar? Vamos clicar nele. Mas, professor, ele foi e não voltou. Quer dizer, ele só andou para a direita e não voltou. E nem parou, ele está aceso aqui, significa que ainda está funcionando. Então, para parar, botão vermelho, stop. Ele apagou aqui. Eu arrasto o gatinho para cá. E agora a gente vai inserir algumas outras funções. Por exemplo, eu quero que à medida que ele ande, para ele não ficar como se estivesse deslizando até lá, eu quero que ele ande de espaços em espaços. E para isso eu vou pedir, mova 10 passos, espere um segundo. Veja que eu arrastei o espere daqui, direto para cá. Se eu quiser apagar ou tirar esse bloco, eu arrasto ele de volta para cá, ele apagou. Espere um segundo, vamos plugar ele aqui. Vamos dar um play agora. Observe, ele anda, para, anda, para, anda, para. Esse tempo da parada dele é exatamente o 1 segundo que eu mandei ele esperar. Se eu diminuir esse tempo, vamos dizer, pela metade. Metade de 1 segundo é 0.5. Meio segundo. Observem que ele ficou mais rápido, está vendo? A parada dele ficou mais rápida. Vamos diminuir para 0.2. Observem como ele já está andando um pouquinho mais rápido. Vou botar 0.1. Essa é a base do nosso processo de movimentação do gato. A gente vai fazer com que ele se movimente, que ele passe a troca das pernas daqui a pouquinho. Mais uma informação antes de terminarmos. Se eu tiver interesse, por exemplo, que o gatinho, ao invés de ir para frente, vá para trás. Os 30 passos que nós temos aqui, eles são positivos. Significa que ele está acrescentando 30 pixels a cada posição desse gato. Se eu subtrair esses 30 passos, ou seja, se eu botar menos 30 passos, ele vai tirar 30 pixels desse movimento do gato. Vamos experimentar. Ou seja, ele vai andando de ré. Se eu agora acrescentar o sempre 1 segundo, ponto 1 segundo, vamos ver como é que funciona. Pergunta. Eu posso fazer um para ele ir para frente e ir para trás? Ir para frente e ir para trás? Sim. Vamos fazer o seguinte. Duplica. Duplica. Vamos botar 30 passos positivos no de baixo. Ao invés de sempre, vamos pedir repita duas vezes. E vamos botar outro repita duas vezes. Snapear os dois juntos. Vamos botar aqui. E se eu quiser, ainda posso botar um sempre, para que todo mundo repita. Bom, por aqui nós encerramos, então, essa nossa primeira atividade. Recapitulando, nós fizemos o gato se mover com o bloco MOVA. Nós podemos alterar os passos aqui dentro. A quantidade desses passos. Depois nós utilizamos um bloco sempre para repetir o processo. E acrescentamos um tempo de espera para que ele não passe voando aqui pela tela. Ok?